Ninguém no Brasil come isso. É um soda, galera. Olha o Guarana Antártica ali. Elenco do Fallout provando comidas brasileiras. Se não tiver o Guarana Antártica aqui, acabou o mundo, né? Aí, acabou o mundo. Vamos ver. Esse vídeo vai ser bom. O que será que deram pra eles comerem, hein? Prime Video, que é amiga do programa. Doce de leite. Cara, não é possi... Pô, cara, não tem como, cara. Pô, mano, não tem como o doce de leite ser ruim, cara. Olha, pô, mano, se eles não gostarem doce de leite, eu vou ficar bolado, mano. Quem não gosta de doce de leite, desconfia, mano. Desconfia. O cheiro não tem cheiro legal, tipo... Cara, ele fez a leitura perfeita. Ele fez a leitura perfeita. Caralho! Não! Banana fica legal. Ele não gostou. Ele não gostou. Pô, meu mano não gostou. Tá na cara. Pô, eu não sou do... Eu, tá? Pode ser que vocês sejam. Eu não sou de abrir uma lata dessa e pegar na colher legal, assim, e mandar, mano. Nem quando eu... Né? Nem no antigo Jota eu fazia isso. Eu prefiro passar uma paradinha num queijinho, né? Aí é dentro. Aí é dentro. O Jota do Velho Testamento. Ih! É um 10. É um 10. Ai, você acertou, meu padrinho. É disso que eu tô me referindo. Porra! É! Guaraná? Guaraná Antarctica. Isso aí é impossível. Isso aí é o nosso... Pô, talvez junto com a... Junto com a... Feijoada? Uma das coisas que... Que mais... Surda, pô. Eu gostei. Eu gostei. Você trouxe um pouquinho extra. Um bebê brasileiro que tem o sabor de... Guaraná. Mano, você tá brincando? Mano, você tá brincando? Mano, você vê o quão grandes esses olhos são? Você sabe o quão difícil é... Você sabe o quão difícil é virar esses olhos em palavras? Eu não sei. Caralho, esse cara parece ser um gente boa da bola, mano. Bizarro, Adikas. Esse cara parece ser uma das pessoas mais legais que eu já conheci. Uma fruta tropical nativa para o Amazon. Hum... Ok, aqui nós vamos. Uh! Eu gostei disso. Eu gostei disso. É o açúcar, galera. É o açúcar. É a sua primeira vez que eu bebo açúcar. Ele não sabe. Eu não bebo açúcar. Uau! Eu gostei disso. Porra, Guaraná Antarctica é muito foda, mano. É refrescante. Oh, uau. Eu adoro. É, eu amo. Até salivei. Mano, tem mais ou menos uns dois anos que eu não bebo refrigerante, mano. Moleque, até salivei aqui, moleque. Pô, e pegaram logo a de garrafa que é melhor. Parabéns, produção aí da Prime Vídeo. Amiga do programa. Amiga do programa. Esse negão parece ser um fresco. Ele tá passando essa vibezinha de que come comida bem, tá ligado? Bem pesada. Não pode passar de 120 gramas. Tá ligado? Eu tento isso e eu só penso... Uau, isso vai gostar tão bom com tequila. Pô, eu não tomo refri há muitos, tá? Eu vou colocar um cítrico nisso. Eu vou colocar, talvez, uma fruta. Talvez um laranja de sangue ou uma fruta. E eu acho que você vai botar isso com um leite. E talvez um pouquinho... Moleque, esse maluco parece ser um cara foda, mano. Eu subestimei esse doidão. Eu subestimei esse doidão. Eu subestimei esse doidão. Foda-seiro. Foda-se com milho condensado e pão de coco. Isso foi um grande... Caramba, eu vou tipo... Agora eu acho que eu vou abalar o mundo, mano. As pessoas vão sair da minha live agora. Pô, eu não sou muito do brigadeiro. Eu gosto. Como? Não acho ruim. Mas, pô, mano... Ele não tá entre os meus doces favoritos, não, mano. Tá ligado? Tipo assim, não é que eu acho ruim, tá ligado? Nunca achei ruim, não. Tá ligado? Denunciado? Saiu. 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 Pô, eu prefiro beijinho, mano. Tá aí, velho. Eu prefiro doce de coco, mano. Tá ligado? Eu gosto mais. Pô, se vier uma bandeja de docinho, bolinha, né? Aquelas de festa, dentro daqueles bagulhinhos de festa. Pô, de beijinho e brigadeiro. Só pega um. Pô, eu vou no beijinho, mano. Tá ligado? Eu prefiro. Mas não quer dizer que... Ah, tá todo errado. Pô, tá todo errado esse brigadeiro aí. Não tá nem com cara de brigadeiro, mano. Cara, e o brigadeiro, ele tem que tá... Ele tem que tá com aquela paradinha, pô. O Alan, o beijinho na festa. Pô, na festa do Alan, de casamento, mano. Pô, comedi tudo naquela festa. Pegaram o brigadeiro enlatado, moleque. Granulado. Tá faltando granulado. Não, não tá bom. Isso não tá bom. Isso não tá bom. Isso não tá bom. Isso não tá bom. I like icing for a cake, but chewier, and... Pode falar que tá ruim, pode falar que tá ruim. Mais um pouco mais do que a first one. E eu realmente gostei. E eu gostei. E você me deu um 10 já, então... Não, eu me deu um 7. Você me deu um 7. Você me deu um 7. Você me deu um 10. Então você tem room para ir. Ah, isso é incrível. Isso é incrível. Eu vou pôr isso, então, e só colocar um slab no lado da minha mesa. Um pequeno slab. Um pequeno slab. Um pequeno slab. Às vezes, eu vou pôr meu pão nisso. Ok, então, onde você vai com isso? Eu vou dizer um 9. Eu vou dizer um 9. Eu vou colocar um 9. Eu vou colocar um 9. Eu vou colocar um tostado, e eu vou colocar, tipo, butter, e... Eu, na verdade, eu quero colocar um salt flakes no top of it, e colocar um tostado. Pô, esse deve ser a mão de lata, mano. Of course. Seu salt. Esse é o movimento. O que você vai dar? Eu vou colocar um 8. Eu vou dar um 10. Eu vou dar um 10. Eu vou dar um 10? Você queria dar um 10. Eu vou dar um 10. Ok, tudo bem. Nós temos que pensar, também, isso é o Apocalipse, certo? Certo, eu esqueci desse aspecto. Desculpe a minha língua, mas eu ia comer o s**t. O Apocalipse? E se esse é um tipo de sensação, você vai... Você vai lutar sobre isso. Sim, você vai lutar sobre isso. As pessoas brilhariam por isso. Jorana, Jesus. Jorana, Jesus. 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 Não é que ela estava com dificuldade de falar a palavra Jesus, cara? Que isso? A palavra mais conhecida do mundo. Que isso, cara? Como assim ela não conseguiu falar Jesus, cara? Que porra é essa? Jesus. 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 Eu já tomei, eu não achei nada demais. Ele não gostou. Fala que é ruim. Fala que é horrível. Fala que é horrível. Eu vou levar. Isso é suave. É legal, mas... Você pode adotar os ingredientes de sete sete sete? É ruim, mano? É ruim, Vinícius? É como se você meldou búbola? É, sim. É, sim. Caralho, ele fez ali uma leitura, mano. É como se tivesse derretido chiclete. Oh, é como se você meldou búbola? Sim, um pouco. É um pouco mais, mas sim, é isso que você disse? Foi tão calor. Como você disse? Double bubble gum. Double bubble gum, sim. Bazooka. Bazooka. A boba de três. Três. Tchau, tchau. Eu não sei, o mais você pode comer, o melhor é. Oh, ok. É crescendo pra mim. Tem algo dentro da boba de um que é um salão. Tem algo que... Fique em um gosto. É só açúcar. E esse Guaraná, o Jesus, é bem paulista, né? O Nordeste também. No Rio não é muito do Rio, esse Guaraná. Dificilmente tu encontra no Rio isso aí. Forte. Forte. Calma, cuidado com o que vocês vão falar. Cato, misturado com açúcar e outros sabores. Fica interessante, todas as jellias são feitas de colágeno animal, típicamente derivadas do processamento de boneco e pele. Caralho, moleque, essa descrição deixa tudo pior. Moleque, a geleinha de mokotô, eu comi muito quando era mais novo, mano. Muita coisa. Cato e cato. Oh, isso tem uma consistência mais difícil do que eu pensei. O que? É suave ou é... A descrição não ajuda, não ajuda. Eu não sei sobre isso. É diferente. É diferente. Eu sou um cara de textura. É sobre como se fosse... Oh, meu Deus. E isso é um... É um pouco mais difícil. É isso alcohólico? Oh, mano. O que você vai comer isso com normas? Crackers. Crackers? Você vai comer isso com crackers? É como um chutney, ou um... Você vai comer isso com cheese? Não. Não? Ok. É não um staple da dieta brasileira. Isso é um... Isso é um... Pô, mano, tipo assim, essa aqui, ó... Pô, essas assim, ó... Pô, não sei vocês, mano, mas, caralho, eu comia muito dessas aqui, ó... Muita coisa. Não dessa marca, assim, mas dessas de caixinha, pô... Nem sabia da existência. Que isso, cara? Como assim, mano? Mas o pior é que, tipo assim, tem gosto tipo de... Gelatina, tá ligado? Tipo uma gelatina um pouquinho diferenciada. Não tem nada demais. Não é um gosto muito absurdo, não. Saiu de moda? Caiu um desuso, né? Não, tipo assim, eu entendo que tem gente que não gosta, que caiu em desuso, que as crianças não comam mais hoje em dia, mas, pô, quando eu era moleque, eu comia muito dessas, da caixinha. Eles cortavam a caixinha em cima, assim, ó... Abria a caixinha e dava a colher... Dentro. Eu comia direto. Nem tô dizendo que é uma gostosura também. Ah, mas tem que trazer esses produtos mesmo, pô. O palmito já não é grandes coisas. E é enlatado ainda. Eu gosto de palmito, mano, mas o enlatado não dá, né? O palmito é que a sociedade brasileira vai viver um tempo muito longo quando você comece algo assim. E os apóstolos. Ah, não é enlatado, é pra dar um clima de fallout? Tipo, raiz... Não, quer dizer, não sei, né? Porque tem palmito enlatado também, mas o que tu falou faz sentido. Agora melhorou pra mim. É uma pizza? É, é claro. Muito obrigada. Eu vou ir com 10. Sim? Absolutamente. Eu vou ir com 4. Ah, me desculpe. Eu só... É uma coisa de textura para mim. Textura? É uma coisa de textura. Sim. Sim, é uma 9. Ele gostou, ele gostou. Ele gostou legal. É realmente bom. Talvez seja uma das coisas que ele mais... Aí, tamo falando do gigante. Gente, calma com o que vocês vão falar. Dos maiores do clube, hein? Calma. Ei. Sim, é exatamente assim, doidão. Na praia. Esse cara parece ser um cara gente boa, mano. Das pessoas mais legais. É bom pra caralho. É muito bom, pô. Eu ia gostar de dizer que. Eu ia gostar de dizer que. Eu acho que eu gostaria de dizer que. Eu acho que eu gostaria de gostar, também. Oh, interessante, sim. O que você gostaria de dizer? Eu gostaria de 12. É muito popular. Eu gostaria de ser convidado para o seu beijão. Isso é o único que eles têm, você sabe, no? Ela não gostou, ela não é oficial. Ela não gostou. Eu só estou tentando pensar. Isso poderia ser minha coisa. Isso conclui a parte da gostaria do nosso tempo aqui no CCXP. O que é a nota do doidão? A nota do Máximus. Pô, não trouxeram pão de queijo? Ô, Prime, que porra é essa? Porra, botaram geléia de macotão e botaram pão de queijo? Que porra é essa, pô? Que isso, cara? Que isso, doidão? Ou será que focaram mais na parada enlatada mesmo? Tipo assim, né? Porque é, enfim, Fallout, né? Tipo assim, eu não estou aqui pedindo para vocês botarem a feitação. de joada aí na mesa. Isso aí também não era necessário. Mas, porra, o pão de queijo tinha que estar. On Prime Video. Thank you. Valeu. Bom vídeo, bom vídeo. Bom vídeo, mano. Boa série também, lá na nossa amiga do programa, a nossa Prime Video. Pô, pão de queijo. Cara, qualquer vídeo, repito, qualquer vídeo de provando comida, qualquer coisa, tem pão de queijo. Igual era na Antártica. Tchau. 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 Tchau.